Teu 33 anos, endometriose e fiz duas laparoscopias, videolaparoscopias para retirada de focos e retirada das trompas. Fiz 4 fertilizações in vitro, sendo a primeira com 5 folículos, que não chegaram a fazer transferência. Então ela teve 5 folículos, deve ter tido óvulos, não teve embriões. Ela diz que fez 4 FIVs. A segunda FIV, ela fez transferência de embriões e teve um teste negativo. Isto quer dizer que teve embriões e transferiu. A terceira e a quarta FIV, ou seja, tentativas de FIV, não é que fez 4, porque na terceira e a quarta desistiu no meio do protocolo, porque o tamanho não era adequado. Na verdade, não fez 4 FIVs, fez 4 tentativas de FIV e só duas fertilizações in vitro. Ela diz que tem baixa reserva ovariana. Isto, ela diz que tem uma má resposta aos tratamentos. É esperado, ou seja, se você tem uma baixa reserva ovariana, você nunca vai ter uma ótima resposta aos tratamentos. É importante, isto se chama, doutor, qual é a minha expectativa com a reserva ovariana que eu tenho? Isto é muito importante para vocês. Porque não adianta você ter, ela tem 33 anos, mas não adianta você ter uma reserva ovariana de 0,2. Ela não falou qual é, mas teve 5 folículos, talvez tenha 0,5, 0,3, 0,4, deve ter 0, alguma coisa em hormônio antimuneiro. Não adianta ela querer ter uma resposta ovariana ótima, quando já sabemos que a reserva ovariana é baixa. Então é aí onde entra a técnica que o médico tem para te ajudar, estratégia que ele está aplicando para ajudar, e a expectativa que ele te passa, o médico não pode ter uma expectativa de uma mulher de 30 anos com uma reserva ovariana normal. Para uma mulher que tem uma reserva ovariana baixa, isto é chave no sucesso do tratamento. Porque se você acredita que vai ter 15 e você tem só 4 ou 5, esta não é a tua realidade. Você esperar 15 quando tem uma reserva ovariana baixa. Discuta muito bem com o seu médico. Discuta muito bem com o seu médico.